Música Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São Gonçalo. Hoje, nesta noite, para esta audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Alerje. A partir de agora, vamos fazer a composição da mesa para que tenhamos a abertura desta audiência pública. Eu gostaria do carinho e dos aplausos de todos para aqueles que serão citados na composição da mesa. Para a composição da mesa, convidamos o excelentíssimo deputado estadual Renato Machado. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Também na composição da mesa, convidamos a ilustríssima vereadora Priscila Canedo, vereadora do município de São Gonçalo. Para compor a mesa, convidamos Maxwell J. Mondeiro, presidente do Sindicato dos Pescadores, dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Também para a composição da mesa, convidamos o ilustre senhor Edson Carlos Rocha, Rocha, do Conselho de Direito do Fundo da Marinha Mercante. Também na composição da mesa, convidamos o doutor Marcos Vinícius, OAB, São Gonçalo. E também na composição da mesa, convidamos Edmar de Azevedo Santos, presidente da União dos Pescadores de São Gonçalo. Todos de pé, por gentileza. Olhando para o pavilhão nacional, ouviremos agora a execução do hino nacional, brasileiro. OB. Ouvir o doivirando as margens plácidas de um povo herói do grado returboante. E o sol da liberdade, raios furiosos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o queira, é essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em seu ser, oh liberdade, Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada O arrasto nos salve Brasil de sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem que o famoso céu Resolhe e livre A imagem do cruzeiro Respondece Gigante pela própria Natureza És vela, és forte, padre Do poço E o tempo do espelho És a grandeza A terra adorada Entre outras mil És com o Brasil Pátria amada Os filhos deste sol És grande, gentil Pátria amada Brasil Acomodem-se Da melhor maneira possível Para darmos início A esta audiência pública Convidamos Para Usar o microfone E com certeza Dissertar Algo importante Para O público presente E a você Que nos assiste Em qualquer lugar Do Brasil E do mundo O carinho E os aplausos Para O nosso convidado Miguel Moraes Boa noite a todos A todas Boa noite a todos Os presentes da mesa Doutor Marcos Maxwell Representante Do sindicato Estadual Do Rio de Janeiro E do Espírito Santo Dos pescadores Nossa querida E maravilhosa Vereadora Priscila Canedo Nosso companheiro Edson Carlos Rocha Do Conselho Diretor Do Fundo de Maria Mercante Nosso querido amigo E companheiro Edmar Presidente da União Dos pescadores Do município De São Gonçalo E um parabéns Especial Pela presença Do nosso ilustre Deputado estadual Renato Machado Quero dizer a vocês O seguinte Nós Sabemos qual é O verdadeiro papel De um parlamentar Nós sabemos Que o deputado federal Que o senador Além da atribuição De fiscalizar Eles também São responsáveis Para fazerem Os projetos De leis Para atender Os interesses Da sociedade brasileira Sabemos Que os vereadores Aqui tem vários Companheiros meus De Maricá Presente A nossa vereadora Priscila Canedo Sabemos Que além da atribuição De fiscalizar O erário municipal Além de Fiscalizar As obras Do município Acompanhar O andamento Das obras Do município Também tem Uma atribuição Especial De fazer as leis De interesse Dos munícipes Então Este é o papel Do vereador Agora O deputado estadual Além de ter A atribuição De fiscalizar De acompanhar De questionar Ele ainda Tem a atribuição De fazer as leis E as indicações De interesse Do povo Do estado Hoje Para vocês Terem uma ideia Nós vamos terminar Esse primeiro ano De mandato Legislativo Do deputado Renato Machado Com mais de mil Projetos De leis Indicações Legislativas Projetos De resolução Mais de cem Cem projetos Eu falei mil Mas é cem Cem projetos Já no primeiro ano Então eu me sinto Muito honrado De estar Contribuindo Como assessor Parlamentar Do nosso deputado Renato Machado Porque realmente O Renato Faz a diferença E essa audiência Pública aqui Ela está sendo realizada Porque nós Fomos procurar Os pescadores Que são os principais Interessados Não é, Baiano? Diversas reuniões Foram realizadas E eles disseram Leve para o deputado As nossas Reivindicações E hoje Deputado Eles estão aqui Presentes Para ouvir A palavra do senhor A respeito Das propostas Inclusive já tem Algumas coisas Já encaminhadas Por exemplo O pier Da praia das pedrinhas Nós já colocamos Na previsão Orçamentária Do ano que vem E o deputado Está fazendo Uma indicação Legislativa Faremos um Requerimento A respeito Dos destroços Que estão no fundo Da Baía de Guanabara Edson Daquela âncora Daquele navio Que bateu na ponte Que a âncora Ficou lá Rasgando as redes Do pessoal Nós vamos fazer Maxwell Um requerimento Aos órgãos Competentes E a competência Do Estado Mas também A competência Do governo federal E isso está sendo Providenciado Pelo gabinete Do nosso Deputado Renato Machado Ele disse Que eu falo demais Mas Deputado A sua presença Aqui nos alegra Muito Porque Eles precisam Saber O que o senhor Vem fazendo Por esta cidade Com a palavra O senhor Muito obrigado Som Boa noite Gente Obrigado Miguel Moraes Miguel é uma figura Já folclórica Aqui em São Gonçalo Tem uma Historicidade De luta Aqui Combatente Sindicalista Então Eu tenho Me sinto na verdade Muito feliz Miguel De ter você Comigo Fazendo parte Do meu gabinete Me auxiliando Me aconselhando E dando algumas Diretrizes importantes Para que o nosso Mandato Seja um mandato Que alcance A todos Queria saudar Priscila Priscila Canedo Nossa Vereadora Combatente Aqui Tem Defendido As nossas Causas Eu fiquei Feliz De ela Abraçar Comigo Essa luta Aqui pelos Pescadores Não só De São Gonçalo Mas Priscila É vereadora Do município Mas foi Candidata Da minha Deputada E discute Com a gente A política Na região Que a gente É um grupo Só político E eu tenho Certeza Que o seu Voluntarismo Vai contribuir Muito Queria saudar A todos Da mesa Aqui presente Os presentes Sindicatos A todos Que estão aqui De certa forma Valorando Essa audiência Pública Queria saudar Os pescadores Presentes Que aqui Estão A toda Sociedade Civil Que se Dispôs Aqui Participar De uma Discussão E espero Eu Que ao final Dessa audiência Essa discussão Seja muito Propositiva E Que saia daqui Ideias E Projetos Que venham Realmente Mudar a vida Do pescador Gonçalense E falo isso Não Com a motivação Política Eu falo isso Com a motivação De quem é pescador Eu gosto De dizer isso Eu sou filho De pescador Eu sou neto De pescador Eu Não sei se alguém Alguém já fez esteira Desses pescadores Que estão aí Mas eu sou Eu sou daqueles Que acordavam de madrugada Jair está ali E vai lembrar O que é sair de madrugada E ir no brejo Cortar palha Esperar ela secar Para fazer esteira E no outro dia A gente aproveitava Aquele brejinho E botava uma redezinha Para matar uma traíra Então essa É a minha origem E a origem De luta E de quem valora A luta Do pescador Como tantas Outras profissões Mas a gente sabe Que a pescaria É uma coisa muito incerta Eu estava falando isso Em uma entrevista Aqui agora O cara que cria gado Ele tem o gado ali Ele sabe Que ele tem que dar Alimento O cara que cria galinha Ele sabe Que tem que dar alimento E sabe O quanto ele vai Abater ali No final do ano Mas o pescador Ele não tem essa certeza Ele bota a sua redinha No barco Ele se despede Da sua esposa E ele leva a fé E a sua vontade De vencer Porque o mar está ali O oceano está ali A gente não tem a certeza Do pescado Tem dia de muita abundância E quantos aqui Já não colocaram a rede E puxa 100, 200, 300 metros Um quilômetro Dois de rede E às vezes No máximo Uma tainhazinha malhada Isso acontece Essa é a vida Do pescador Então o que a gente Quer discutir aqui Na verdade É que a vida Do pescador Principalmente Do pescador carioca Que Nós temos Culturalmente Uma Importância Na sociedade brasileira Que a gente Sabe Do nosso potencial E quantas Famílias Já se sustentaram Através Dessa atividade Pesqueira E quantos Para além Do estado Do Rio de Janeiro Já olharam Para nós Inclusive Muitos Vem Eu tenho Essas discussões Ainda Vem Buscar Nossa abundância Esse mês de verão Aqui é mês Onde Onde a gente Aonde a gente Que a gente É cooptado Por vários lugares Do país E o nosso pescado Vai embora rápido E a gente não tem Nenhuma proteção jurídica Nenhuma defesa Em cima disso Porque as leis Ainda não nos Amparam Da forma Que tinha Que nos Amparar E esse Verão É um Que a gente Espera ser Abundante Para todos A gente Sabe Que se a gente Tivesse Uma fiscalização Mais ativa A gente Poderia ter O ano Inteiro De abundância De pesca Eu queria Saudar Os vereadores De Maricá Que vieram Me prestigiar Aqui Vereador Richard Dr. Richard Que é Presidente Da Comissão De Saúde Lá em Maricá Vereador Semar Vereador Xande Que é Presidente Da Comissão De Pesca Na cidade E participou Junto comigo Da audiência Pública Passada lá E tem Labutado Muito Lá em Maricá Defendendo A classe Pesqueira Fazendo Atividades E motivando A sociedade Civil Da cidade A entender E a respeitar O que é O pescador Artesanal Então Parabenizar A vocês Eu vi ali Meu suplente De vereador Castorzinho Estava lá No cantinho Cadê ele Está dormindo Castor Senta aqui Vem cá Senta aqui Na mesa Senta lá De Xande Aqui Senta aqui Castorzinho É uma figura Aquele Gonçalense Que Por pouco Não ganhou a seleção Priscila Caneda Foi ter mais votos Que ele Mas Vai estar aí Jouto de novo Ano que vem Disputando a eleição Mas eu não estou Falando Do Castorzinho Que Que é Candidato Vereador Senta ali Aperta Minha mão Aqui Estou falando Do Castorzinho Da Chumbada Que eu acho Que muitos de vocês Conhecem Brigador E Que também É um Gonçalense Que luta Pela sua comunidade São Gonçalo É muito grande E graças a Deus Que tem pessoas Igual Para si Igual Castorzinho E outros Que eu poderia Citar nome Que realmente São líderes Comunitários Que sonham Com uma São Gonçalo Melhor Eu Vou tentar Fazer com que Essa audiência Seja mais séria Possível E mais agradável Possível Ainda quero tentar Secar O Cruzeiro Hoje Que eu sou Vascaíno Nós vamos Chegar lá Nós vamos Vamos chegar lá Vamos fazer de tudo Para essa audiência Não cair Não é isso? Porque o nosso Prefeito lá em Maricá É botafoguense E está numa Crise existencial Porque o Botafogo Por causa de um Tiquino Vai ser campeão Então Isso é É um drama Imagina um Botafoguense Que já não acredita Em nada Ver o time Com 15 anos Com 15 pontos Na frente E de repente Vai Perde 3 Perde 3 E eu ontem Perdi meu tempo Torcendo para o Botafogo Falei Vai ajudar o Vasco Vai ganhar o Santos Aí consegue Tomar um gol Os 45 Né? Então Semar é botafoguense Semar Xande é botafoguense Mas Eu vou tentar Fazer com que A gente entre em consenso Até porque Graças a Deus Miguel conduziu Já bem A proposta Para todo mundo Aqui E eu quero Ouvir a todos Vou marcar tempo Senão vocês falam Muito igual eu Vou marcar tempo Aqui Para a gente Construir uma fala E eu tenho Alguns temas Para os pescadores Que estão aí Os presidentes Da associação Poderem falar Poderem se inscrever Poderem opinar E eu fiz Minha pautazinha Aqui Primeiro Nós temos Uma demanda Priscila Canedo Que é a construção E recuperação Da escola De pesca Do Gradim No município De São Gonçalo Então Uma escola Que foi fundada Em 98 Já foi referência No Brasil E hoje Encontra-se Ocupada Por moradores Não é isso? E já formou Pescadores Em diversos cursos Beneficiamento No pescado Técnica pesqueira Manutenção mecânica E elétrica Arpintaria Escolarização De jovens e adultos E convênio Com a Faietec Olha a importância Dessa escola E está fechada E eu acho Que a gente Enquanto o poder público Tem que trazer De volta Essa discussão Esqueci o que? Estou ouvindo Falou, esqueceu Reativação Do Conselho Municipal De Pesca Nosso presidente Está aí Vamos cobrar dele O Conselho Municipal Atualmente encontra-se Sem funcionamento Então já tem uma Criação do Fundo Municipal De Pesca Artesanal Eu quando li Essa aqui Porque na verdade Quem me deu Essa pauta Foi o Miguel Que poderá ser criada Através de Indicação Legislativa Municipal Priscila E nós já vamos Sair daqui Com a certeza Que você o fará Correto? Para a gente Criar o Fundo Municipal De Pesca E Logicamente Que Depende do prefeito Sancionar E Na verdade Você vai poder fazer Só uma indicação Legislativa Na verdade Que a gente Possa ajudar também Na condução política Com o prefeito Eu Dialogo bem Com o prefeito Aqui da cidade Independente Da discussão Partidária Eu não gosto De discutir partido Eu gosto De discutir O que é bom Para o povo Então eu não tenho Nada Contra Pessoalmente Ao capitão Ao Douglas Que É deputado Onde está secretário É meu amigo pessoal Então que a gente Possa ajudar juntos Para que a lei Chega Até ao pescador Renovação Da frota Pesqueira Atesanal E seus apetrechos Em São Gonçalo Através do Fundo da Marinha Mercante Isso encontra-se Em discussão No FNMMM Fundação Nacional Marinha Mercante A regulamentação De recursos Para a renovação Da frota De pesca Atesanal E seus apetrechos Lá em Maricachand Tivemos uma renovação De frota Não tivemos? Teve, né? Alguns pescadores Lá ganharam Mas lá foi uma Da Petrobras, né? Teve uma compensação lá E Que a gente pode Inclusive Caracterizar São Gonçalo Inclusive Com essa compensação Também Então Que a gente Faça essa discussão Aqui também Porque Hoje Um barco Está caro, né? E tem pescadores Que tem seu barquinho Há 40 anos Porque Ou compra a comida Ou compra o barco, né? E A opção É sustentar a família E o barquinho Vai ficando Vai reemendando Vai botando Um durepox Então Que a gente Possa Levar essa discussão Para além O Miguel Da Maria Mercante Para além disso Que a gente Possa pensar Também De forma Que a gente Possa pactuar Com o poder executivo Com a prefeitura De São Gonçalo E com o poder legislativo Até porque Hoje Lá nós temos As nossas emendas Impositivas Que não é Botaram uma Micharia danada Mas Se a gente Conseguir fazer Uma parceria Por exemplo São Gonçalo Tem dois deputados Ou três Dois, né? Tem o José Mar Professor José Mar E tem o Douglas Ruas Então assim Juntando com o Renato Machado Que também é É de São Gonçalo Em parte Eu tive Quase 10 mil votos Na cidade de São Gonçalo Então foi um dos vereadores Os deputados mais votados Aqui também Então me sinto Compromissado Com o meu mandato Com essa cidade Que a gente possa usar Nessa força executiva Também Esse legislativo Para ajudar São Gonçalo Construção Do pier Da praia das pedrinhas Isso aí Isso aí eu ouvi Na minha campanha Pediram isso Na minha campanha E já disseram Que pediram 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 E até hoje Nada Então essas são as pautas Que a gente Vai discutir aqui hoje No final Eu tenho o maior prazer De falar do pier Das pedrinhas E eu vou Hoje mudar um pouco A ordem Para que a gente Já ouça Aqui Os nossos Quadros mais técnicos Aqui vou dizer assim E eu vou começar Da esquerda Para a direita E a gente Vai marcar aqui Cinco minutos Tá Cinco minutos De fala É um bom tempo Miguel Tá bom Tá bom Cinco minutos Então eu vou ouvir aqui O nosso doutor Marco Vinícius Falando Tem microfone Representando a ordem De advogados Falar de tribuna Já é Hábito Quero Saudar O nobre deputado Renato Machado A quem Na pessoa de quem Saudo Todas Todos os Voltou E também A nossa vereadora A única mulher Presente à mesa Já começo reclamando Queridos Boa noite a todos Todas as senhoras Meu respeito A Os nobres Pescadores e pescadoras Porque também É uma profissão Formada por homens E mulheres Estou representando A oitava Subsessão Da ordem Dos advogados Do Brasil Em São Gonçalo Presidida atualmente Pela doutora Andréa Pereira Sempre que posso Estou nessa casa Representando então A instituição OAB Na defesa Dos interesses Da sociedade Civil Como um todo E eu estava Lendo A sinopse Da vida Do então Nosso deputado Que está Presidindo essa Audiência pública E Eu fiquei muito feliz Em ver Não só A sua De ler A sua Trajetória E aqui Declinada Que também Fora Pescador Mas também Da sua Formação Profissional Acadêmica O que Facilita Muito O seu discurso Na defesa Dos interesses Dessa Dessa fatia Da sociedade O deputado Possui MBA Em gestão E meio ambiente O que Aqui Parabenizo Pela Pela busca Da capacidade Intelectual Que agrega A sua motivação Política E isso facilita Com certeza O pleito Que o senhor Irá ouvir aqui E poderá Colocar em execução E também Quero Reforçar Aqui A sua fala No sentido Da aglutinação De forças O senhor Disse muito bem Que olha O interesse Coletivo E não Partidário E essa É uma das dificuldades Que a sociedade Enfrenta E eu falo Isso com propriedade Porque já Foi membro Já fui Subprocurador Desse município E atuo Como advogado Há 20 anos Nessa comarca Das divergências Políticas Que impedem O progresso De uma sociedade O nobre deputado Pertence a um partido Que tem uma ideologia Que esbarra Na ideologia Do atual Mandatário Do executivo Desse município Mas isso não pode ser Impedimento Para o olhar Coletivo O olhar Produtivo Em prol Da sociedade O deputado É vascaíno Eu sou Botafoguense Amém por isso Mas não nos faz inimigo Então pensar A esquerda Pensar ao centro Pensar à direita Não é motivo Para que os Colegas Que são parlamentares Possam sentar E buscar uma solução Para uma sociedade Para um grupo Da sociedade Representativa Há séculos E pesquisava Sobre o assunto Antes de vir A essa audiência Pública E as últimas Informações Que eu colecionei Davam conta De que a atividade Pesqueira Artesanal Ela representa Quase Ela soma Perto de 400 milhões De reais E é um valor Significativo Diante de todos Os desafios Que esse grupo Da sociedade Enfrenta Na sua atividade Abandonada Sem crédito À mercê Do tempo O nosso amigo Miguel Moraes Disse aqui Que aquele Incidente Com aquele navio Abandonado Da Bahia Aquilo é um Dos incidentes De muitos outros Que podem ocorrer Em virtude Da existência De mais de 50 navios Abandonados Aqui na Bahia Do Guanabara E que isso Gera poluição E isso Gera O meio O ambiente Saudável Para que O peixe Possa Se reproduzir E isso Impacta Na atividade Dos pescadores E o órgão Que cuida disso A Marinha O governo federal O estado A fundação De meio ambiente Precisam também Sofrer um puxão De orelha Porque Eu vou Ofertar meios Eu vou trazer Recursos Mas do outro lado A poluição Continua presente E pescador Sabe que onde Tem poluição Não tem peixe E eu queria Encerrar aqui A minha fala Deixando A entidade A oitava Subseção A disposição Não só Do nobre deputado Mas desta casa Como disse De outras vezes Também dos senhores Lá nós temos Diversas Comissões A comissão Do meio ambiente Comissão De proteção De interesses Da sociedade E ela está Aberta A receber Os seus representantes O presidente Desse sindicato Para que ali Possamos caminhar Junto Na adoção De medidas E na propositura De ações Que possam resultar Em benefício Dessa Dessa tão nobre Classe E senhor presidente Encerrando Eu gostaria de deixar Encaminhada aqui Uma sugestão Que a mesa Pudesse acolher E avaliar Da sua viabilidade Muitos setores Da sociedade Têm linha de crédito Então O senhor citou O setor do agro O agro tem linha de crédito O BNDES Tem linha de crédito O Banco do Brasil Plantadores Tem o plano Safra Mas eu desconheço Posso estar enganado O plano Pesca Então A sugestão E aí Dentro daquilo E hoje A grande discussão É que todas as empresas Querem sair bem na foto Como sair bem na foto? Através de políticas Do meio ambiente De carbono Então A minha sugestão A essa mesa É que A alerje Detentora De maior peso Representativo Não que essa casa Não tenha Não é isto Mas que possa pensar Em chamar os bancos Para aquilo que nós temos Na lei federal A parceria público-privada Para uma criação O estudo De viabilidade De uma criação De uma linha de pesca Uma linha de crédito Para que os pescadores Possam Ou no período Pré-defeso Ou pós-defeso Ter recursos Para conserto E manutenção Dos seus pequenos Barcos Ou ferramentas De pesca Então Se eu não tenho No caso do Rio de Janeiro Não tem um banco estatal E o BNDES Precisaria Uma lei federal Para isso Mas chamar os bancos Itaú Bradesco Banco do Brasil Enfim Para um diálogo Para obtenção De linha de crédito O sindicato Teria como Escorar Esses pescadores Quem são Os beneficiários Fazer o seu cadastro E ali Cinco mil Dez mil Vinte mil Reais Com pedágio Para pagamento Eles terem recursos Para consertar Os seus equipamentos Essa é Assim A minha humilde Contribuição Eu gostaria Se possível A mesa pudesse Acolher E pensar Na sua Na sua viabilidade A todos Uma boa noite Sucesso E meus parabéns Boa noite Marcos Obrigado Gostei da ideia Acho que É uma pauta Pertinente E com certeza Na ideia Boa A gente tem que copiar A televisão Não faz isso Não copia O programa do outro Então Acho que é uma coisa Que nós não discutimos ainda Essa linha de crédito Para a pesca E é totalmente viável O que falta Às vezes É vontade política Como a questão Do agro Envolve bilionários E a questão Da pesca Envolve Geralmente Os menores Pelo menos Nessa pesca Artesanal E o político Às vezes Não quer ter Muito trabalho Isso é uma verdade Também Então eu Como fui criado Da vida privada Ele se trabalhando Eu gosto de trabalho Então Eu tenho Pode ser Que eu vou levar Para a Lérgia E eu vou apurrear Um cara Lá com isso aí Vamos agora Seguir aqui A nossa Apresentação E a proposição Aqui agora Do nosso Presidente Que Deixa eu pegar o nome Que eu não sou Bom de obra Maxwell Monteiro Uma boa noite A todos Agradecer O convite Do Miguel Moraes O convite Da casa Por estar aqui Hoje Representando A todos Os pescadores Do estado Do Rio de Janeiro E Espírito Santo E Como disse O nosso Deputado Seu Renato Machado O avô dele Foi pescador O pai dele Foi pescador E ele Hoje é o que? É deputado Ele não seguiu A carreira Da família Não estou julgando Não Só estou Falando que está acontecendo Hoje na realidade Do pescador É isso que está acontecendo A nossa O nosso setor Não está passando De geração Em geração Ele morre No meio do caminho Porque cada dia Mais Somos Espremidos Pelo offshore Pela Petrobras E somos vistos Como os assassinos Como é que somos assassinos Se a gente produz Alimento Proteína Meu Deus Né O Brasil tem fome A gente vê lá Na situação lá Do Pará Da Amazônia Os rios secaram Como é que estão vivendo Aquele ribeirinho Lá Como Como estão vivendo E a gente produz alimento Aí Temos a Praia das Pedrinhas Com os companheiros ali Que pega Vai de remo Botar sua rede Aí vem a fiscalização E diz Vocês não podem mais pescar aqui Porque chegou o offshore O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Hoje Ele é o maior consumidor De pescado fresco Do Brasil É direto do mar Pra mesa As indústrias foram tudo pro sul É uma vergonha isso É uma vergonha Eu até me emociono Porque eu sou pescador Eu saí do mar Em fevereiro Eu entrei pro mar Com 13 anos de idade Fui comandante Mestre Aos 18 Desembarquei agora Pra assumir essa missão Porque eu falo hoje Nessa casa Pra responder Por nós Somos nós Pescadores Nós que temos Que dizer O que realmente Nós precisamos Não de aceitar Cada um querer enfeitar o pavão Não Então a nossa necessidade É muito forte Em a gente ter um entreposto É onde o baiano Os demais A Aline Chegar e ter onde ele vender O peixe dele Entendeu? É investir nisso Direto ali Sem intermediário Não adianta eu comprar O peixe dele A 5 reais Eu chegar lá em Copacabana Vender por 45 O que eu gastei? Muitas das vezes Como você falou aqui Meu nobre Eles vão pro mar Perdem o material Lá na âncora Né? E o prejuízo Graças a Deus Vocês Dia 5 Tá na conta Faça chuva Faça sol A gente não Se não armar o barco Ir lá Deixar a rede Pra pescar E der sorte Né? A gente não ganha nada Somos mal Vistos Volto a repetir A gente produz Alimento A força Nossa É a união Eu creio que Nessa casa Hoje aqui A gente leva O que está se prometendo Que não seja Só uma perca de tempo Eu quero acreditar Eu vim pra acreditar Não existe Pra no B Tem que ser Pra no A Então a maior prioridade Que dependemos O Rio de Janeiro Hoje Não ter Um entreposto De pesca Aí vamos lá Ele chegou Choveu A BR fechou Não pode vender O pescado dele Ali na Praia das Pedrinhas Ele tem que ter Um frigorífico Pra armazenar Porque É produto Perecível Entendeu? Então eu venho agradecer A todos Se for deixar eu falar Eu vou virar a noite Porque a demanda É muito grande Entendeu? Eu estou emocionado É querer falar Mas a emoção É grande Os jovens Nós tivemos Atrás dos jovens Pra preparar Pra incentivar Os jovens A pescar Dando a oportunidade Dos jovens A pescar Industrialmente Tirar A Capitania Esse ano Ela está Em envolvimento Muito positivo Com nós pescadores Ela abriu O curso De menores Entre 16 A 18 anos Também poder tirar A CIR Ter a caderneta De embarque Isso é muito importante Você dar oportunidade De incentivar O jovem A ser alguém Porque o jovem Amanhã Vocês vão se aposentar Quem vai assumir É os jovens A gente não pode Desistir A gente não pode Desistir A quem busca O alimento Diário Entendeu Que pesca É pra sobrevivência É mais pra sobrevivência Então a gente não pode Deixar ser engolido Igual a gente está sendo Descobriram agora Um pré-sal aqui Em Maricá E eu estou com medo Estou com medo Estou com medo Porque tudo que o offshore Precisa É o que o pescador tem É espaço É a mão de obra E o conhecimento Porque eu vou te falar Encarar o mazão Não é mole E falando ali Da Praia das Pedrinhas Realmente aterrar Aquela área ali Fazer um pier Para que possa O pescador chegar ali Descarregar o seu pescado Fazer aquela área Nobre É isso que eu vim falar Que a emoção Está muito grande Obrigado a todos Pela atenção Obrigado, Maxel E é isso Eu sei que fica preso Realmente Um grito Espero muito Poder contribuir Para o seu grito Essa é a minha esperança Também Porque eu imagino Eu imagino De verdade Quantas vezes Você já escutou Político falar E prometer coisas Eu imagino Né? E Então Que a gente possa Realmente levar a sério O que nós estamos fazendo Aqui hoje Para que realmente Não saia daqui Só palavras ao vento Isso é uma verdade Vamos Vamos ouvir o nosso Representante aqui Que falou lá em Maricá Muito bem Apresenta esse seu amigo Miguel Que você gosta de apresentar ele Gostaria de chamar A atenção de todos Para ouvirmos O representante Do conselho Diretor Do fundo de marinha mercante Nosso companheiro Edson Carlos Rocha Bom Boa noite A todos e todas Bom Mais uma vez Para Parabéns ao Companheiro Renato Machado Pelas Pelas brilhantes Audiências públicas Têm feito Fez a de Maricá Agora daqui E quero dizer para vocês Que boa parte Dessa plateia Que me conhece Porque Na verdade Na verdade Eu estou aqui hoje Representando o conselho diretor Do fundo de marinha mercante Mas na verdade Eu sou morador De São Gonçalo Sou metalúrgico Do município de Interói Estou presidente Do sindicato lá Tem companheiros aqui Metalúrgicos Que inclusive Já me cumprimentaram Na hora que eu cheguei Alguns deles estão na pesca Também como maneira De ganhar O pão Porque os estaleiros Fecharam Renato E a gente está tentando Reabrir justamente Com o conselho diretor Do fundo de marinha mercante E também junto Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que disse Que vai reabrir Nessa semana Já teve conversa Com direção Da Petrobras E disse Que está muito lento E eu concordo Com ele Que está muito lento A retomada Da indústria naval Mas dizer a todos Que como metalúrgico O pessoal fica perguntando Várias vezes O que você está fazendo Falando de pescador Bom, eu não sou pescador Claro que não Eu sou metalúrgico Eu construo navios Sou funcionário Do estaleiro Mauá Ainda sou um dos poucos Que sobraram Estou presidente Cedido ao sindicato E defendendo a categoria E ainda não só Defendendo a categoria Como aqui de Niterói De São Gonçalo Porque Renato Se você não sabe Essa cidade Detém 60% Dos funcionários Dos estaleiros Do estado do Rio inteiro É de São Gonçalo Você vai para Angra dos Reis Você vai para E outros estados Não só aqui dentro Do estado do Rio de Janeiro Mas você vai aqui Para Santa Cruz Para Itaguaí Quem trabalha na indústria naval A maioria dos trabalhadores São de São Gonçalo Por que isso? Primeiro porque existe O colégio Henrique Laje A escola Henrique Laje É um dos maiores formadores De profissionais Até hoje A escola vai fazer Dia 1º de setembro 100 anos E ela Ainda é Na América Latina Quem mais Forma profissional Para a indústria naval Brasileira E Na América Latina É claro Porque não tem outra escola Acabaram Com a que tinha No arsenal de marinha E hoje A gente tem Ainda resistindo O Henrique Laje E eu fui formado lá Graças a Deus Então talvez Todo esse meu apreço Obrigar por tudo Que vem Da marinha Que vem Do mar Vamos dizer assim E hoje Eu estou aqui Falando do fundo De marinha mercante Porque na verdade Companheiro Maxwell Como eu falei Eu e o Miller Era o Miller Representando Os embarcados Nos navios E eu representando Os trabalhadores Da indústria naval A gente forma lá Os dois Vamos assim Dentro do conselho Os dois representantes Da classe trabalhadora Do Brasil São representados Um por mim Que é a área metalúrgica E pelo Miller Por todos os trabalhadores Que são formados Dentro do Ciaga Do Ciaba Na Bahia Que são os pilotos E todas as pessoas Que trabalham Na embarcação Que mantém ela Navegando Então gente Quero dizer para vocês Pescadores O que o fundo de marinha mercante Está fazendo Bom Como uma determinação Primeiro Nós ouvimos Vários pescadores No Brasil inteiro E há uma necessidade Paz-me em vocês Que é a necessidade maior A gente fala do Rio de Janeiro A gente fala De vários lugares Mas o norte do Brasil É quem botou Esse pedido Dos pescadores De Manaus De Belém do Pará Do interior Do norte brasileiro Fizeram a solicitação Que a gente precisa De financiamento A gente tinha Essa demanda Aqui no Rio de Janeiro Mas era pouca Então vem uma corrente Muito forte Solicitada E o Miller Junto comigo Nós abraçamos a ideia E fizemos o pedido Ao fundo de marinha mercante O fundo de marinha mercante Já está viabilizando Por ordem do presidente Da república De que a gente Tem que viabilizar Uma maneira De O fundo de marinha mercante Financiar Embarcações Tudo aquilo que foi dito Com a âncora Que está Afundada Priscila Ainda na Baía de Guanabara E a gente tem Muito destroço Tem até um ônibus Da Galo Branco Tem um ônibus Da Galo Branco No fundo da Baía de Guanabara Perto Do vão central Então Quem lembra disso É um pouquinho Mais novo que eu Talvez Lembra desse Rapaz que Roubou o ônibus Aqui Bateu E jogou com o ônibus E tudo lá dentro Da Baía de Guanabara Então a gente tem isso tudo Na Baía de Guanabara Que precisa ser retirado E isso também Estraga a rede de pescador Linha e coisas demais Então a gente sabe Que realmente Por exemplo Quem tem um navio Quem quer um navio Vai precisar de 300 milhões Mais ou menos Para fazer um navio De porte média Se for fazer um navio Para o canal de Suez Ele vai precisar De 500 milhões Mas o pescador não Às vezes sai Como todos falaram aqui O cara vai ali Pescar no meio Da Baía de Guanabara Ele traz de lá o que 100, 200 reais Em peixe Aí ele precisa Fazer um reparo Na pequena embarcação dele Aonde que ele arranja Financiamento Não tem Não tem lugar Então já se está vendo isso O que a gente precisa Na verdade É realmente De uma maneira E isso vai depender ainda Como já falei A gente tem Desculpa a gente Passar do tempo Priscila Bom, mas A gente tem Que fazer A conjugar Quando a gente fala Que a gente precisa De um país Onde os ministérios Se conversem É justamente por isso Não adianta fazer Por um lado só Por uma coisa só Por um lado só A coisa acaba Começa hoje Então tem que ser Política de Estado Priscila E aí Cumprimentando a Priscila A gente eu cumprimento Todas as mulheres Aqui presentes Parabenizar a quantidade De mulheres que tem Aqui dentro Então Falando aqui Edmar Você como responsável Pelos pescadores De São Gonçalo Não é meu camarada Então a gente tem Muito o que fazer Eu sou nascido Criado E moro em São Gonçalo Até hoje Ninguém sabe Que por exemplo Edson Rocha É responsável Por bilhões E bilhões Fiscaliza Bilhões e bilhões Do Fundo de Maré Mercante Mas são moradores São Gonçalo De vez em quando Andando de short Sem camisa Que eu penso Edson É você Sou eu mesmo Mas eu sou assim Então gente Dizer para vocês Que tem esperança sim A ideia A ideia é juntar Governo federal Governo estadual E os governos municipais Para isso dar certo Porque como é que O governo federal Vai saber que existe A Lagoa de Maricá Meu deputado Se a gente de Maricá Não falar Como é que vai saber Que tem pescador Aqui na Praia das Pedrinhas Se São Gonçalo Não falar Então tem sim Eu vi aqui Uma ideia De que já existiu Um conselho Municipal Da pesca Isso tem que retomar Os pescadores De São Gonçalo Tem que se juntar E cobrar do prefeito Cobrar dessa casa Legislativa aqui Vamos retomar O conselho E digo para vocês Por que que eu estou Falando isso Eu briguei Durante vários anos Para a retomada Do conselho Municipal De emprego e renda Do município De Niterói E Na última Quinta-feira Eu fui empossado Como presidente Então gente Se a gente não lutar Por nós Não adianta esperar Que outro venha de fora E vai entender E vai ter super-herói Que vai lembrar de você Não tem Ou a gente luta junto Ou a gente não tem nada É isso gente Obrigado Ele explica muito Miguel Apresenta seu próximo companheiro Para falar Vamos ouvir agora O nosso guerreiro Nosso companheiro Edmar Que é presidente Da União dos Pescadores Do município De São Gonçalo E uma das vítimas Da Covid-19 Deputado Renato Machado Uma das vítimas Eu quero saudar Eu quero saudar A mesa Presente Através do deputado Renato Machado Saudar também Aos pescadores Principalmente Ao baiano Nós somos as duas Única associação Hoje em São Gonçalo Que tem documentação E baiano Tem se Feito um grande Irmão Um grande Parceiro Nós temos sentado Temos conversado Da necessidade Da pesca Eu e baiano Começamos Baiano tem até Muito mais tempo De pesca Do que eu Eu comecei Em 86 A família de baiano Meu tio Já estava na pesca Meu avô Quero agradecer Muito A presença De cada pescador Muitos hoje Deixaram de pescar Para estar aqui Quero agradecer Cada município nosso Cada bairro Que é representado Pelos pescadores Gradim Eço Manchete Pedrinha Boa Vista Temos pescador No Salgueiro Itaoca Representando Aline Dentro da Baía De Guanabara Ainda nós temos A escarnadeira De Siri Que está dentro Da ilha de Itaoca E nós vamos Falar um pouco O que está acontecendo Da pesca Primeiro É doutor Da OAB Eu quero dizer Para o senhor Que existe Um Um documento Que é dado Para o pescador Que se chama DAF Que hoje Se chama CAF É O pescador Que recebe Esse documento Da Da Fiperd Através da associação A gente leva ele lá Esse documento Era O pescador Sai de lá Como agricultor Que o governo Federal Entende Que nós Somos agricultor E nós recebemos Esse documento Seria para Os bancos A Caixa Econômica Banco do Brasil Está nos financiando O empréstimo Para a gente Está fazendo isso tudo Mas o CAF Que era o DAF Não é aceito Em lugar nenhum Para o pescador Eu gostaria Que o Renato O deputado Renato Machado Estivesse vendo Isso para nós Aqui Do estado Rio de Janeiro Não só o pescador De São Gonçalo Existe o CAF Que era o DAF Que os bancos Não respeitam E a gente Não tem crédito Uma coisa Que foi esquecido Que eu E o Baiano O pessoal Da Pedrinha Colocamos A importância Da nossa Festa De São Pedro Nós pedimos A vereadora Que transformasse Isso Em um patrimônio Eu não sei A expressão Que foi usada E foi esquecido De citarem aí Antigamente Tinha prefeito Que ele tinha Um carinho Na festa De São Pedro Dar fogos Dar Uma série Ajudar As associações Com uma série De coisas Para que ele Pudesse fazer Aquela procissão Dele Hoje Está esquecido O pescador Hoje Praticamente Para ele Fazer alguma coisa Como o Baiano Para fazer A sopa Que nós Tomamos Na Pedrinha Ele pediu Ajuda Dos comerciantes Nós precisamos Que isso Se torne Uma coisa Pública Para a gente Ter renda Para nós Fazermos As nossas festas Itaoca Poder fazer A festa Dele A Pedrinha Poder fazer E depois A gente Se unir Para confraternizar Nós precisamos Disso Uma outra coisa Que também Não foi falado A água De lastro A água A água De lastro Como o nosso Companheiro Aqui Que trabalha Na indústria Naval Ele sabe Os navios Eles Quando Eles descarregam Que eles Têm que colocar Peso No navio Eles Pegam Água Do mar Coloca Nos compartimentos Dentro Do navio E jogam Um produto Para aquela Água Do mar Não corroer O navio E os navios Tem Tem vários Pescador Aqui Que pode Estar dizendo Para o senhor E esses navios Eles têm Entrado a Baía de Guanabara Eles descarregam Eles Hoje em dia Eles têm Que Tem uma Milha Que eles têm Que ir Fora da Baía de Guanabara No oceano Eles não Estão fazendo isso Eles estão Jogando Dentro Da Baía De Guanabara Tem Tido Uma Mortandade Muito Grande De peixe De crustáceo Itaoca Inclusive Nós fazemos Parte Itaoca Faz parte Do conselho De Guapi A última Reunião Eles falaram É seu Mangue Está Preservado Sim Aí eu falei Sim Meu Mangue Está Preservado Mas ele Está Doente Hoje Os nossos Caranguejos Eles não Conseguem Crescer Porque Pode ser Essa água De lastro Pode ser Essa água Ainda De De dois mil Eu falei Da água Do lastro Falei Do Da Af Que nós Temos Uma coisa Que poderia Estar ajudando O pescador E não é Cumprido Falei Falei Da Tem mais Duas Coisas Que eu Não tenho Como escrever Eu estou Esquecendo A pesca Gente Como todo mundo Sabe A nossa pesca Nós pescadores Que estamos Aqui Nós somos Tradicionais Somos Herdeiro Dos índios Dos currais Que vocês Vê na Baía De Guanabara O baiano Quanto a esteira De curral Juninho E outros Pescadores Que estão Aqui De Itaoca Fizeram esteira De curral Que foi Passado Dos avós Dele Que aprenderam Com os índios Que muitos Dele foram Índios E nós Somos Um povo Tradicional Dentro do NSS De São Gonçalo Nós somos 3.200 Pescadores Cadastrados E nós Temos mais Os pescadores Que muitos Se sentem Velhos Não sabem Ler Não sabem Escrever E muitas Das vezes Ele não Tem o Defeso Então nós Podemos ver Que São Gonçalo Nós temos Mais de 5.000 Pescadores Jogado Jogado Esquecido Ah, é esquecido Pelo esse governo Não É esquecido Há muitos Anos É uma profissão Milenar Quando os Sambaqui Quando os Sambaqueiros Tiveram Lá em Itaoca Lá em Caxia Lá em Itaipu Eles Já deixaram A pesca Para a gente Por isso Que nós Somos Um povo Tradicionais E um Povo Esquecido Um povo Sofrido Um povo Que Traz Uma Grande Economia Para o Nosso Estado Foi citado Aqui Da pesca Patronal Que hoje É pescado No nosso Território E é Contabilizado Lá em Santa Catarina Isso é Uma Vergonha É um Descaso Eu não Sei nem Como Classificar Isso Deputado Eu e Baiano Os Pescadores De São Goçalo Esperamos Que Essa Reunião Não Venha Ser Mais Uma Que a gente Sempre Está Acostumado A ouvir Todo Mundo Fala Depois Cada Um Vai Para Sua Casa Esquece Da Gente Nós Vamos Estar Cobrando Ao Prefeito Nós Vamos Estar Cobrando Ao Presidente Da Câmara Que é Nosso Amigo Um Grande Amigo Preocupado Com o Município Que eu Sei Que ele É Nós Vamos Estar Cobrando A Vereadora Priscila E Nós Vamos Estar Cobrando Do Deputado Sei Que O Deputado É Um Homem De Palavra Eu Sei Ele Não É De São Gonçalo Ele É De Maricá Não Tenho Amizade Com Ele É A Segunda Vez Que Estou Vendo Ele Mas Eu Sei Que Ele É Homem De Palavra É O Representante Da Marinha Mercante Nós Não Precisamos Disso Para Amanhã Hoje O Nossos Pescador E Muitas das Vezes Ele Não Mata Pescaria Porque Ele Não Tem Todo Material Dele Se Ele Tivesse A Rede De Roubalo A Rede De Camarão A Rede Para Arrasca Para Ir Na Tainha Muitas Das Vezes Ele Só Tem A Rede De Camarão Acabou A Safra Do Camarão Ele Vai Pescar O Que Porque No Camarão Muitas Das Vezes A Pesca Que Ele Faz Não É Suficiente Para Ele Comprar Outro Material Aí O Barco Dele Está Fazendo Água O Motor Dele Está Fazendo Água Hoje Nossos Pescadores Deputados Ele Tem Que Sair Da Baía De Dentro Da Baía De Guanabara E Para Fora Até As Cagarras Com Esse Caiquinho Que Tem 20 Anos 20 Anos Ele Tem Que Na Cagarras E Muitos Deles Estão Indo Mais 40 Minutos Para Dentro Do Oceano Atlântico Se O Não Sabe E O Pessoal Da Mesa Que Se Encontra Aqui E Essa É A Preocupação De Edmar E De Baiano Como Presidente De Associação De Pesca Eu Gostaria Que Vocês Olhassem A Gente Com Outros Olharem Como Vocês Estão Vendo Aí Nós Conseguimos Organizar Eu E Baiano Aline Dona Eliude E Outros Pescador Entrando Em Contrato Com Outro Tem Dona Zileia Representando O Gradim E Nós Temos Visto Que Se Nós Não Nos Unirmos Nós Não Vamos Chegar Em Lugar Nenhum Offshore Está Tomando Conta De Toda Baía De Guanabara Semana 15 Dias Atrás Eu E Baiano Tivemos No Shopping São Gonçalo Uma Empresa Chamou A Gente Para Conversar Baiano Levou Alguns Diretores Dele Eu Levei Alguns Diretores E Quando Eles Acabaram De Conversar Com A Gente Cada Um De Nós Olhou Um Para Outro E Falamos É Sabe Que Eles Quis Gente Vocês Se Viram Que Nós Estamos Chegando E Nós Precisamos Ajuda Do Poder Público Nós Precisamos De Política Pública Dentro Da Pesca Hoje Nós Temos Vários Pescadores Com Problema De Coluna Hoje Nós Temos Um Pescador No Gradim Que Ele Está Com Diabetes Não Está Podendo Trabalhar E Tem Outros Pescadores Na Pedrinha Que O Baiano Vai Poder Estar Falando Sobre Isso E Nós Precisamos De Pessoas Que Olhem Para A Gente É Um Um Trabalho Milenar É Um Dos Primeiro Trabalho Que Existiu Na Face Da Terra E Eu Espero Que Isso Que Nós Estamos Conversando Hoje Aqui Não Fique Só Nessa Mesa Mas Que Nós Venhamos Ver Resultado Obrigado pela fala de Mar É Uma Realidade Que Você Mais Que Ninguém Invenciou E Vive E Conhece Eu Eu Vou Porque assim O offshore É uma coisa Que tem Invadido Mesmo Ele tem Sido Agressivo Mas Eu sei Que eu Sozinho Também Não consigo Muita Coisa Mas Eu Vou Me Empenhar De Mar Porque Eu Acho Que Eles Podem Chegar Assim Mas Que Arrumem O Lugar Deles E Separem Dos Pescadores Porque Os Pescadores São Donos Dessa Área São Donos Dessa Terra São Donos Dessa Lagoa Donos Desse Mar E Que Isso Seja Respeitado Pelo Poder Público E Pelas Empresas Privadas Que Vêm Explorar O Nosso Estado de Janeiro Eu Me Comprometo Que Vou Estar Brigando A Favor De Vocês Eu Vou Só Responder Aqui Rápido Todos Assuntos Que O Edmar Falou Eu Até Frisei Aqui Primeiro Que É Sobre A Festa De São Pedro Que É Realizada No Dia 29 De Junho Na Praia das Pedrinhas Eu Tinha Elencado Já Pra Falar Sobre Isso E Eu Vou Estar Apresentando Na LERJ Um Projeto De Lei Que Vai Transformar Em Patrimônio Público Cultural E Religioso A Festa De São Pedro Nas País das Pedrinhas Na Ilha Tocai Isso Vai Ser Lei E Eu Amanhã Mesmo Já Estarei Protocolando Na Assembleia Legislativa O Miguel Já Está Com Já Está Até Em Mãos Ali Já Está Com a Copia Ali Está Bom Está Jóia Miguel Não Ok É porque Essa tradição Tem se perdido Mesmo Isso É Um Erro De Cultura Que A Gente Tem Perdido Isso Não Só Que Maricá Também Se Perdeu Muito E Tem sido Resgatada E a Outra Para Pode Eu 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 Vou Eu Me Empenhar Não Tem Problema Nenhum E Com Relação Ao DAF Que Na Verdade Agora É CAF Eu Desconhecia Eu Não Tenho Problema De Assumir Meu Desconhecimento Em Algumas Causas Eu Desconhecia Que O Governo Federal Reconhecia Os Pescadores Como Agricultores Eu Não Tinha Esse Entendimento E Miguel Vamos Pesquisar Em Relação A Isso Porque A gente Abre Uma Comissão Na Assembleia A gente Chama Os Responsáveis Dos Bancos Privados Inclusive Banco Público Também Porque Para Procurar Entender Por que Que Não Tem Cumprido Mas Vamos Procurar A Lei Vamos Procurar Realmente Entender Que Data Que Ela Foi Feita E Qual É A Autonomia Que Os Pescadores Têm Em Relação A Isso Qual Direito Na Verdade E Que A gente Possa Cobrar E Cobrar Fazer Barulho Com A gente Mesmo Que Aí Eu Tenho Voz Lá Para Fazer Barulho Eu Tenho Muita Voz Né O Decisório A gente Tem Não Tanta Voz Mas Para Fazer Barulho E Cobrar A Gente Têm Muita Voz Então Vou Chamar Os Deputados Da Casa A gente Faz lá Faz Um Proteste Enfim A gente Sai com A gente Para Poder Porque Isso Já Ia Adiantar Muito Sobre A Idéia Que Nosso Nobre Aqui Diz E Se Já Existe Esse Projeto De Lei E Aí É Outra Briga É Posterior Para Que Seja Separado Agricultura De Pescaria Que Os Pescadores Tenham Direito Independente Acho Que É Outra Discussão A Situação Deputado Se É Uma Lei Federal Que Obriga Os Bancos Públicos Por Que É Negativa Sim É Esse Que É Onde Nós Vamos Tentar Entender Eu Não Desconhecia Estou Aqui Falando Estou Conhecendo Hoje E A partir Disso Eu Vou Me Aprofundar Em Cobrar O Direito Tá Bom Eu Vou Ouvir Agora Nossa Vereadora Priscila Canedo Que É Anfitriã Da Casa Bom Primeiramente Boa noite A todos E todas Quero aqui Saudar A mesa O nosso Deputado Renato Machado O Edson Edmar O Maxwell Marcos Vinicius Que está sempre aqui Também Prestigiando Sempre Presente Nas audiências Públicas Que a gente Também Promove Aqui na Casa Sempre Presente Ao AB De São Gonçalo Quero Saudar Aqui Todos Os Companheiros Companheiras Que aqui Estão Vereadores Aqui Presentes De Maricá A esposa Do Deputado Aqui Presente Evelyn A Todos Os Trabalhadores O Companheiro Aqui Do PT De São Gonçalo O Castor Aqui Presente Nosso Companheiro Aqui E Todos Os Trabalhadores E Trabalhadoras Que Estão Aqui Da Pesca Todas As Moradores Aqui De São Queria Primeiro Dizer Gente Eu sou Aqui Vereadora Vou levantar Porque Eu sou Pequenininha Eu acho Que quem está Lá no fundo Não vai Me ver Bem Santada Eu sou Vereadora Do Partido Trabalhadores Com Muito Orgulho Aqui Na Cidade Fui A Única Mulher Eleita Nessa Legislatura E O Meu foco A Minha Defesa Sempre É Em Defendendo Os Nossos Trabalhadores E Trabalhadoras Na Cidade E Eu Fico Com Essa Potência Que É O Ramo Pesqueiro Na Nossa Cidade Como Edmar Falou Aqui Isso É Milenar Muitos Anos Aqui Desde a Época Da Colônia São Gonçalo Iniciou Com A Pesca Então A gente Tem Essa Valorização Temos Potência Na Cidade Mas Faltava Ter Um Olhar Ter Aqui Como Foi Falado O Maxwell Até Citou O Renato Deputado Renato Que Tem Vida Pescador Vem De Família De Origem Da Pesca E A gente Precisava De Alguém Que Entendesse Ela Para Defender E Ele Está Aqui Hoje Para Ouvir Tem Essa Sensibilidade E Entende A Importância Que É A gente Defender As Políticas Públicas Para Valorizar E Avançar Nas Questões Pesqueiras Da Nossa Cidade E De Todo Estado São Gonçalo Foi Segunda Cidade Que Você Teve População De São Gonçalo Que Você Está Trazendo E Eu Não Tenho Dúvidas De Que Você Como A Gente Conhece A Sua História Política De Homem Sério De Homem Trabalhador Que Você Vai Fazer Hoje Essa Audiência Se Transformar No Máximo Que Você Puder Para Que Daqui Saiam Políticas E Mais Do Que Políticas Que Saiam Ações Atitudes Que Realmente Venham Melhorar A Vida Da Nossa População Quero Dizer Que Nosso Mandato É De Oposição Por Nós Defendemos Aquilo Que É Certo Se Vier Uma Política Do Outro Lado Da Situação Que Seja Boa Para Nossa Cidade A A Gente Também Defende Mas Tem Uma Coisa Que Eu Fico Muito Sentida E Me Chamam Às Vezes De Encrenqueira Mas Eu Falo Gente Não Viu Aqui A Presença Do Executivo Era Para Estar Aqui Eu Fiz Questão De Pessoalmente Convidar O Secretário De Agricultura E Pesca Para Estar Aqui Também Caminhamos Ao Prefeito Também Não Mandou Um Representante Sequer E A Gente Sabe Que O Renato Vai Fazer O Que A Priscila Vai Fazer Mas É Importante Que O Executivo Também Esteja Presente Faça Sua Parte Então Eu Fico Aqui Chateada De Não Ver Representação Mas Eu Tenho Certeza Que Com A Forma Política De Diálogo Que O Renato Tem Que Nós Temos Vamos Buscar A Responsabilidade Tentar Avançar Em Tudo Que Está Sendo Debatido E Encaminhado Aqui Né Renato E Algumas Das Coisas Que A Gente Conversou Com Associação A Gente Antes Da Renato A Gente Fez Aqui Uma Reunião Para Ouvir Um Poco Da Associação Da Pesca As Suas Maiores Prioridades E Dentre Elas O Deputado Renato Machado Já Até Citou Algumas Só Que A Gente Também Vai Reforçar Aqui Na Câmara De São Gonçalo Para Que Sejam Leis Municipais E Ele Também Vai Estar Apresentando Inclusive Já Apresentou A Nível Estadual E Aí Eu Vou Citar Aqui O Resumo De Todas Elas Que A Implantação Da Escola De Pesca No Gradim A Reativação Do Conselho Municipal De Pesca Inclusive Já Apresentamos Encamamos O Ofício Ao Prefeito Da Cidade Apresentamos Uma Indicação Legislativa Para Criação Do Fundo Municipal Da Pesca A Construção Do Pier Na Praia Das Pedrinhas No Qual O deputado Já Apresentou Inclusive Incluiu Na Loa Na Emenda Nós Também Apresentamos Aqui No Município A PL Que Transforma Festa De São Pedro Realizada Em 29 De Junho Nas Praias Das Pedrinhas E Itaoca Como Patrimônio Cultural Religioso Também Municipal O Deputado Renato Vai Apresentar Nível Estadual Acho Importante Que A gente Reforça E A Construção De Freezer Ou E por Último Foi Um Pedido Unânime De Moradores Ali Da Praia Das Pedrinhas Deputado Que Foi Uma Unidade Básica De Saúde Hoje Ali Uma Pessoa Morador Se Precisar De Um Posto De Saúde Um Atendimento De Um Clínico Básico Ele Tem Que Se Deslocar Para O Bairro Do Boa Vista Para Bairros Mais Distantes Porque Não Tem Ali Na Praia Das Orçamento Desse Ano Que É O Orçamento Que É Previsto Para O Próximo Ano De 2024 Também É Um Compromisso A Gente Apresentou E Vamos Lutar Juntos E Juntas Para Que De Fato Saia Do Papel E Que Isso Se Realize Então Com Muito Carinho Contem Com Nosso Mandato Estou Aqui Para Somar Meu Pai Estava Aqui Ele Sumiu Mas Meu Pai Trabalhou Na Pesca Para Complementar A Nossa Renda E Muitas Das Vezes Ele Levava O Alimento Para Nossas Casas Aquele Pescado Ali Que Ele Ia Na Praia De Itaipu Ia No Gradim Enfim Então Eu Tenho Muitas Lembranças E Teve Um Momento Que Eu Acho Que É O Mais Que Me Mexe Com Eu Ouvi A Fala Emocionada Sua Maxwell Que Foi Quando No Ano Novo Meu Pai Estava No Barco De Pesca Estava Lá Na Baía De Guanabara E Aquela Chuva Forte De Verão E Ele Ficou Dois Ele Meu Tio Ficaram Dois Dias A Deriva No Maia A Gente Naquela Época Não Tinha Celular Como Tem Hoje E A Gente Sem Resposta E Graças A Terão Obrigada Parabéns Renato Por Essa Audiência Parabéns De Vocês Que Trabalham Muito Para Manter Isso Vivo Essa Cultura Viva E É Isso Parabéns Obrigada A senhora falou Do Seu Pai Ficou Dias Fora E Outra Coisa Que Acontece Muito Com A Gente A Gente Vai Não Sabe Se Volta Essa É A Grande Questão A Gente Então Mas Você Vê E Hoje A Gente Sofre Muito Também Pelo Certo Abandono Porque Muitas Das Vezes Como A Turma Do Artesanal Pescava Dentro Da Bahia Tiveram Que Mais Além Mais Além E Chega Lá Dá Uma pane Motor E E aí Como Pede Socorro E a Gente Não Tem Quem Representa Que Vai Lá Buscar A Gente Não Eu Estou Lá Com Amigos Meus Que Trabalharam Comigo Estão 20 Dias Sumidos Na Costa De Itajaí E É Muito Triste As Esposas Te Ligar Maxwell Me Ajuda Traz Meu Marido De Volta E Você Acionar A Na A A A Toda E E Que A Vive Isso É Uma Realidade Dura Eu Já Peguei No Mar Também Algumas Sudoeste Brabo Eu 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 Vou Há 40 30 e poucas milhas 50 milhas Vezes Pescar Lógico Que Tem A Diferença Eu Pesco Esportivo Hoje Então Assim Eu Vou Mais Uma Questão De Distração Hoje Enquanto Muitos Amigos Que Pescam O Profissionalmente Na Região Ali De Maricá E A Gente Realmente Têm Essa Preocupação Principalmente A Gente Falei Até Na Audiença Por Maricá A Questão Do Rádio Infelizmente Hoje A Pessoa Não Pode Bater Bater Um Rádio Porque Não Sobre O dinheiro Para Botar Um Rádio E Eu Por Exemplo Me Comunico Eu Tinha Barco Em Niterói Não Tenho Mais Me Comunico Em Niterói Às Vezes Ainda Ali No Clube Caraí Mas Tem Dia Que O Atendente É Tão Ruim Que Ele Sabe Que Eu Não Tenho Mais Barco Lá Ele Nem Quer Que Dá Informação Você Passa O rádio Pede Para ele Fazer Uma Transferência Para outra Embarcação Eles Não Fazem Porque Já Não Pagam Mais O Clube Lá Então Não Tem Direito Você Imagina O pescador Que está Ali Para se Comunicar Então Essa Questão De Rádio É Uma Questão Que É Primordial Eu Não Tinha Conhecimento Que Os pescadores De Máquina Você Falou Que Já Estão Tendo Que Ir 30 40 Minutos Mais Afora Hoje Vai Dar Mais 10 Milhas E 5 Milhas Dependendo Barro É Uma Distância Já Considerável E Isso É Muito Ruim Eu Digo Porque Assim Eu Hoje Eu Vou Pescar Lá Eu Pesco O Namorado Pargo O De Cão É Pescare Que Eu Faço E Estou Tendo Essa Distância Toda Para Pegar Parro Que A 25 30 Anos Atrás 2 3 Milhas Ali Na Pedrinha E Realmente Essa Questão Do Arrasto Que Uma Coisa Que Temos Tentado Discutir Essa Questão Do Arrasto Nas Prazes Também Então E Pior Que Isso Como Edmar Falou Tem Uma Coisa Que É Muito Ruim Para Rio De Janeiro Que É A Estatística Do Nosso Pescado Estatística Do Valor Financeiro Do Nosso Produto Produto Eterno Bruto Do Rio de Janeiro Porque A gente Não Tem Contabilizado Milhões De Reais Em cima De Milhares De Toneladas De Peço Que Vai Direto Para Rio Grande Do Sul Todo Ano A gente Vai Ver Agora Na Nossa Orla Dezenas Dezenas De Traineiras Que Resgatam Nosso Pescado Não Geram Emprego Aqui Na Cidade Porque Não Contratam Nem A Nossa Mão De Obra E A gente Ainda Não Leva Na Estatística Como Produtor E A gente Acaba Perdendo Espaço Isso No Mercado Brasileiro Por isso Que eu Reforço Que o Rio de Janeiro Hoje Tem que ter Entrepojo Nós Não Temos Casa Não Temos A maior Depois Ali No Gradim Que Tem Um Cás Do Fênix Que É Onde Recebe Hoje As Embarcações Para Descarregar Ali É Uma Área Particular A maior Depois Chega Lá Como Nós Tínhamos A Praça 15 Não É A É É É Que Era Do Pescador Você Pescava E Vendia Direto Depois Foram Expulsos Para 88 Eu tinha Sardinha 88 E Quem Tomou Conta Da Área Chegou Lá Comprou Offshore A gente Até A Limpeza Da Baía De Guarnabara É Muito Importante Conseguimos Tirar Umas Embarcações Lá Naufragadas Lá Já Está Funcionando Lá Um lá na ponta da areia, mas é área particular. Aí, chega a gente para descarregar nosso pescado, que aqui é do Rio, não pode, porque a preferência são de barcos de maiores portes. Está ruim, velho. Está ruim, está ruim. Vamos lá. Mas vamos ter esperança, não é isso? Eu? Olha só, uma coisa eu vou falar aqui, olhando direto nos olhos de vocês. Eu sou uma pessoa muito obstinada na minha vida. Quando eu proponho uma coisa no meu coração, eu vou atrás até o final. Eu não tenho essa coisa, não tenho medo. Não tenho medo do desafio, não tenho medo da dificuldade, não tenho medo do tempo. Por isso estou deputado hoje. Porque, assim, eu vivi no Executivo, em Maricá, fui secretário de governo, fui secretário de obras até criar a Somar, que foi a autarquia de obras, que ajudou a transformar a vida de Maricá. E lá eu presidi cinco anos. Fiz mais de 2.600 obras naquela cidade. Nessas 2.600 obras, a gente criou algumas fundamentais, seja para o turismo, seja para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu vou, seja a Orla das Amendoeiras, que era voltada para o turismo, mas para a vida de pescadores. Feita a Deque, feita a Chopanazinha, a Orla do Parque Nancy, a Orla do Marini, a Orla do João Português, a Orla de Arassatiba, a Orla dos Pescadores em Guaratiba, a Orla de Bambuim, a Orla de Cordeirinha, 116. Então, todas essas orlas foram criadas para a melhoria do turismo, mas para a qualidade de vida do pescador artesanal da cidade de Maricá. Todo mundo sabe que Maricá tem quatro grandes lagoas. A gente viveu uma mudança grande da tilápia esses anos. E, por causa, inclusive, da falta de controle, hoje acabou a tilápia da lagoa, sumiu tudo. Já está lá, agora os pescadores a gente tem o que fazer. Então, assim, por que eu estou falando isso? A gente lá teve essa sensibilidade e pôde fazer e quis fazer. Eu não sou prefeito de São Gonçalo, sou um deputado que vou pedir ao Executivo que ajude. Porque o DEC, o Pia das Pedrinhas, é vontade política. Ali é querer fazer. Ali é querer fazer. Porque se fizer de uma forma sustentável, de madeira, flutuante, a Marinha vai autorizar. A Marinha não é problema para isso. O governo do Estado não vai se meter, o INEA não vai se meter, o IBAMA não vai se meter. E, pelo contrário, vai ter apoio. Então, a gente tem que cobrar realmente do poder público dessa cidade, do Executivo dessa cidade, que também aquilo ali vire uma vontade política de ser feito. E, se depender da nossa ajuda, do apoio do deputado aqui, vai ter. E, agora, o que eu vou cobrar, eu vou cobrar. Porque, como eu falei, se fosse, Maricá estaria feito. Porque lá a gente não tem esse problema. Lá a gente faz política voltada para o povo sempre e nós temos exemplo de tudo lá, graças a Deus. Lógico, também entendo que a situação financeira e econômica de Maricá é muito melhor do que a de São Gonçalo. Também entendemos isso. Mas eu falo que, justamente, fazer um DEC, um PIA, não é tão caro. A gente viu aí, e, ao longo desses anos, do ano passado, foram quilômetros e quilômetros de rodovias que foram asfaltadas com o dinheiro da CEDAI. Era menos uma rua para fazer o DEC, só isso. Então, assim, não teve vontade política de fazer, essa verdade também tem que dizer. Então, não tem a coisa de tapar o sol com a peneira. Então, as pedrinhas, ela precisa que o poder executivo comece a olhar para aquilo ali com uma questão de importância e de respeito com vocês, pescadores, que são tradicionados àquela região. Esse respeito tem que ter ali e eu vou cobrar. Vou abrir fala aqui. Quem quiser falar, eu vou abrir fala, porque aqui a gente está dialogando, estão falando do que a gente quer, pretende fazer. E eu vou dar... Você que vai dar, sou eu. Dois e meio. Eu vou dar três minutos de fala. Três minutos de fala para quem quiser falar. Quem que vai anotar aí quem vai falar? Quem que está escalado com papel e caneta na mão para anotar? Quer falar? Então, o seu nome? Aline do Cabelo Azul. De Itaoca. Aline de Itaoca. Raquel da Fiperde. Raquel da Fiperde também. Vamos anotando aí. A Aline de Itaoca é a primeira da... Raquel da Fiperde. Raquel. Depois eu vou cortar aqui para não ficar muita gente. Vamos ver. A Raquel. Queria saudar nosso amigo Rodrigo Policar, que está aí. Nossa liderança aqui de São Gonçalo também. Obrigado por estar representando aqui também a sua cidade. Cleito, meu amigo Cleito está ali quietinho no cantinho ali. Obrigado, Cleito, pela presença. Puan está aí? Ah, não. Pensei que era Puan. Parece que é Puan, cara. Zazim, Zazim. É Zazim. Zazim está aí. Zé Luiz. Nossa galera de Maricá que está aí presente também nos acompanhando. Tem gente de Maricá aí? Tem, né? Então, nossa galera de Maricá acompanhando aí nossas demandas. A maioria é pescador aí, gente. Então, vamos respeitar. Eu vou ouvir aqui primeiro a Raquel pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Ela vai estar aqui. Obrigado pela presença. Vai estar representando aqui a Secretaria de Meio Ambiente do Estado aqui. Falei certo? Jóia. Boa noite a todos, a todas. Estou representando a Secretaria de Energia e Economia do Mar. Então, o Miguel que falou errado. Mas, como o Maxwell disse, sou funcionária de carreira da Fundação do Instituto de Pesca do Rio de Janeiro. Desde 2012, trabalho bem junto com o setor pesqueiro. E hoje estou com essa oportunidade de estar na secretaria para justamente poder, junto com o deputado Urugu Leal, com o nosso secretário, Filipe Peixoto, para dar essa visibilidade da pesca enquanto economia do mar. Para gerar... Para que a gente possa discutir e implementar políticas públicas para que demonstre o real efeito, o impacto da pesca artesanal na geração de emprego e renda para o Estado do Rio de Janeiro. Só a título de contribuição, o pescador artesanal é equivalente, ele é equiparado perante o governo federal como agricultores familiares. E, com isso, eles têm a oportunidade de participar do programa de fortalecimento da pesca artesanal, que chamam o Pronaf. E, com o Pronaf, com o Cadastro da Agricultura Familiar, que é o CAF, bem falado pelo Edmar, o pescador artesanal tem a oportunidade de acessar créditos. mas, bem colocado e bem pontuado pelo senhor, algo precisa ser realizado em termos de política pública para realmente viabilizar esse acesso. Eu não tenho muito... Vou deixar aqui o espaço à fala de todos, mas eu apoio muito essas iniciativas, essa base, discussão com todos os interessados para viabilizar essas políticas públicas de interesse para a pesca artesanal aqui no Estado. Agradeço. Então, vou fazer uma pergunta aqui, não se foge, não. Você está dizendo que a gente tem direito pelo conhecimento de causa mesmo. Eu falo a gente que estou me incluindo como pescador aqui também. Agora, segundo o nosso companheiro Edmar, ninguém consegue acessar essa linha de crédito mesmo os pescadores sendo qualificados na questão da... Do CAF. Do CAF. Do CAF e da... E como... Da segurança... Da agricultura familiar, não é? Isso. E por que? Você sabe responder? Não sei responder, mas, para acessar o CAF, o pescador precisa estar formalizado perante a instituição federal, que é o Ministério da Pesca. Então, todos os pescadores envolvidos na pescaria comercial, todos os pescadores profissionais, eles precisam ter, ser registrados no Registro Geral da Pesca. Então, esse é um documento chave para o acesso de todo o setor pesqueiro às políticas públicas. não é? E, eu imagino que possa, não é, estar vendo qualquer desajuste, não é? Nessa aplicação aí e que vocês podem perguntar para o Ministério da Pesca, que é esse órgão que faz toda essa viabilidade de acesso do pescador. E, aqui no Estado, a Fiperd pode colaborar muito nessa temática. A Fiperd realiza um trabalho de extensão muito importante e ajudando os pescadores a se cadastrarem no RGP e acessarem esses documentos que são importantes para a formalização mesmo do pescador e para que ele possa ter acesso ao que é de direito. Tá bom. Obrigado. De nada. Eu me comprometo que eu vou fazer contato direto com o Ministro da Pesca porque é uma pessoa que é uma pessoa não, mas com o Ministro eu consigo falar. Aí e vou eu vou anotar aqui para poder inclusive marcar ele esteve no Rio aqui um tempo atrás. Inclusive, esse ano nós fizemos a Semana do Pescado lá, não é, Baiano? Praia das Pedrinhas bombou. O Estado do Rio bombou. A Semana do Pescado o Ministro André de Paula veio aqui na abertura, a gente fez a abertura e aumentou 23% o consumo do peixe em setembro. Então, a divulgação do peixe ajuda, todo mundo consome mais. E peixe é saúde, peixe é vida. Infelizmente, a gente ainda tem no Brasil, culturalmente, a população não é acostumada a comer peixe. mesmo sendo a melhor proteína que existe no planeta, depois do uva, claro, a gente, poucas pessoas têm hábito de comer peixe. O que a gente consome por ano é muito aquém dos outros países do mundo. E a gente, sendo um dos maiores produtores do mundo, então, a gente tem que melhorar realmente essa questão da propaganda do consumo do peixe. Bom, vamos lá, eu vou ouvir agora, cadê o microfone aqui? Que aí o microfone vai até a pessoa que é mais fácil. Quem vai fazer isso? Miguel, vem cá. Leva aqui para a nossa cabelosa Zúlio. Aline. Boa noite a todos, boa noite, deputado, boa noite à mesa. Deputado, eu vou aqui só acrescentar algumas coisinhas que o Edmar esqueceu. Puxando o saco aqui da minha região, né? Em 2018, em junho de 2018, foi assinado a APA de Itaoca e até hoje não tem plano de manejo. Nossos mangues estão doentes, os rios de São Gonçalo estão todos assoreados, essa água não entra dentro dos mangues, então, os peixes não estão se reproduzindo. Nossos caranguejos estão doentes, não estão se reproduzindo e não estão crescendo. e a gente precisa de um plano de manejo para a APA de Itaoca pelo menos para fazer alguma coisa pelos nossos mangues. Eles estão lindos, estão floridos, tem árvores, tem tudo, mas o caranguejo mesmo que é bom, o pescado, não está acontecendo. Se a gente não tem o nosso berço, que o mangue é o berço para o pescado, se o berço não está funcionando, não está nascendo espécie, não está crescendo, não está desenvolvendo e o peixe vai acabar. Os pescadores da minha região de caranguejos, os caranguejeiros da minha região, no caso de Itaoca, eles estão indo pescar em Angra, fica lá acampado. O meu irmão é um, tem 15 dias que eu não sei a notícia dele que está acampado dentro do mangue, que nem área, ele telefone não dá, porque em São Gonçalo a gente tem mangue, tem APA, mas não tem o pescado. Caramba! Então, assim, eu estou falando do meu irmão, mas são muitos vizinhos que largam a família aqui, que moram em Itaoca e vão para lá e ficam um mês, ficam dois, três e voltam para casa, ficam uma semana em casa e tem que voltar para trabalhar de novo, porque senão não tem sustento. Então, assim, eu queria que o senhor desse uma olhadinha nessa APA de Itaoca e ver o que pode ser feito. Não, pode deixar. Eu participei, tem uns dois, três meses de uma audiência pública, a gente discutiu muito essa questão das proteções das APAs e eu vou reforçar junto à comissão lá para a gente... Eu sou presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionais, e for membro da Comissão de Meio Ambiente. Então, para que a gente possa estar interagindo discussões, porque, de verdade, eu mesmo não tinha conhecimento que estava tão escasso ou tão doente assim, na verdade, essa APA daqui de São Gonçalo. Então, conte com o meu apoio. quem mais está escrito? quem mais está escrito? quem mais está escrito? caiu, caiu, deputado. Caiu, hein, deputado. Perderam? O Vasco perdeu? Ah, é a carteira. Caraca, até isso. Isso é mau sinal, que não pode ser isso. Foi quem que... Até isso. Tinha que dar uma coça em quem deixa um negócio desse que cai no chão. Deve ser algum vascaíno que virou flamenguista. Rapaz, tem dinheiro? Rapaz, não tem um documento aqui, não. Cadê? Está aqui dentro, não, gente? É Francisco? Mas não tem... Não vi nome nesse cartão aqui, não. O cartão tem o nome. Tem, não? Ah, tem, tem. Carlos Ferreira. Carlos Ferreira está aqui? Carlos Ferreira? Caiu também. Bom, está ao vivo aqui. Alguém conheceu o Carlos Ferreira aqui? Vai ficar guardado aqui na LERJ aqui. Na LERJ, perdão. Não é que é verdade. Aqui, olha. Perdeu, caiu do bolso a carteira do Vasco, mas está guardado aqui. Vereador Xande de Bambuim, que é presidente da Comissão de Pesca lá na cidade de Maricá. Três minutos, hein? Primeiramente, boa noite a todos. Saudar aqui a Casa de Leis aqui, em nome da vereadora Priscila Canedo aí. E também parabenizar o presidente da casa que cedeu aqui à Câmara de Vereadores, igual nós cedemos também essa semana lá em Maricá para fazer audiências públicas a um deputado também que veio de outra cidade. E Renato Machado também, já fez audiências lá também. Eu não fui cedido, não. Eu tive que fazer no cinema em fio. É porque o público dele é muito grande, deve ter um espaço maior. Vamos lá, pessoal. O que eu vou falar aqui é muito rápido. Eu vou falar a respeito do deputado Renato Machado, que a gente somos nascidos e criados lá em Bambuim, e também eu sou filho de pescador. Eu vou afirmar tudo o que ele falou aqui, a procedência que vai ter de tudo o que ele está escrevendo ali, o que ele fez na pesca em Maricá, ele quando estava no executivo. E foi o seguinte, quando ele entrou na prefeitura, ele assumiu a festa da pesca, que é a festa da pesca, que é a festa que tem na cidade de Maricá como uma tradição. Então, de lá para cá, só foi avançando, dali saiu o circuito de pesca esportiva de Maricá, ele no qual por detrás, sempre ajudando os pescadores. Aí, assim por diante, eu me lancei candidato a vereador, fiz as indicações legislativas, e foi acontecendo as coisas, é claro que em mérito, que ele começou tudo lá atrás. Como é a colônia de pesca Z7, todo mundo conhece aqui como pescador, a Z7 é a nossa colônia de pesca de Maricá, que abrange desde Jaconé até o Forte Santa Cruz, que também os pescadores de Itaipu, aqui em Niterói, foram beneficiados por apetrecho de pesca, que foi uma compensação da rota 3 do gasoduto, que lá eles ganharam embarcações novas, rede, rádio transmissores. Em Ponta Negra, a associação de Ponta Negra ganhou uma casa de meio milhão de reais através da Petrobras. Então, isso começou lá atrás, quando o Renato Machado começou a fomentar a pesca em Maricá e mostrar o potencial que tinha em Maricá. Diversas vezes ele abriu a Barra de Maricá, oxigenando o canal da Barra de Maricá, colocando mais pescado na lagoa. Então, foi o compromisso que ele assumiu com os pescadores lá atrás, ele no executivo. E daí, pessoal, queria parabenizar aqui o pessoal da Praia da Luz, de Itaoca, que está presente aqui, e o pessoal do Gradim aqui. Dizer que tudo que ele se compreender com vocês aqui, não vou dizer que ele vai executar, que ele tem hoje que fazer indicação legislativa. Mas, junto com o Miguel Moraes aqui, e com a Priscila como vereadora, vai fazer as indicações por aqui também, muitas dessas coisas vão acontecer aqui. E eu queria, Renato, que uma das primeiras coisas também, tradicional, voltar aqui da cidade de São Gonçalo, é a procissão das águas. A procissão das águas tem em Ponta Negra e tem nas Acarias. Uma coisa muito importante. Então, você fazendo esse projeto de lei para tornar patrimônio cultural aqui da cidade de São Gonçalo, isso vai ser muito importante para a cidade e para os pescadores ter um dia de confraternização entre famílias e saber que o São Pedro é o seu padroeiro. E isso vai ser muito bonito e muito lindo dentro da Baía de Guanabara, vocês pescadores aí fazendo a procissão das águas. Achei muito importante. E também eu queria deixar aqui toda a certeza que ele vai conseguir essas coisas para vocês, porque lá em Maricá, o nosso prefeito Fabiano Horta, que buscou muito a fazer pela pesca também em Maricá, junto com o Renato, criou-se uma cooperativa de pesca. Priscila, vocês têm que criar aqui, fazer uma indicação legislativa para criar uma cooperativa de pesca. Uma cooperativa de pesca, aquele cooperado, tem um benefício igual que tem lá em Maricá, que vem do Banco Mumbuca através do pescador. Cada pescador recebe da prefeitura R$ 660,00 todo mês, mas tem que ser um cooperado. Isso vocês têm que buscar lá atrás, montar uma cooperativa e também tem que montar um Conselho Municipal de Pesca aqui. Se não montar o Conselho Municipal de Pesca, vocês não vão ter força aqui, tanto no Executivo e no Legislativo. botar um presidente do Conselho e as coisas acontecerem, fazer audiências públicas, fazer reunião. Isso tudo tem que já em Maricá, graças a uma política pública que foi implantada diretamente para o povo, e principalmente para o povo pescador. O povo pescador é o que mais sofre como trabalhador hoje. Igual eu vi a minha amiga falando aqui, vocês têm que pegar o Caranguejo-Sá, que você fala, é o Caranguejo-Sá. Aqui em São Gonçalo tinha muito, agora está tudo pequeno. Acabou. O único lugar que tem aqui mais próximo aqui é Itambi. A gente vê aqui na feira de Alcântara vendendo, mas deve vir de Itambi esse Caranguejo. Então, não é de Itambi, não? Riestrela. Riestrela. Então, então, vira Caranguejo, vocês vão saber o que eu vou falar aqui, Renato, vira o Caranguejo de Viagem, não é? É o Caranguejo de Viagem. Quando você o captura lá em Angra, até ele chegar aqui, esse tempo que ele ficou preso, fica amarrado num saco, ele já perde peso, perde qualidade, só tem tamanho. Quando você abre, só está a casca quase que pura. Então, perde a qualidade. Então, entendedor da pesca, do sistema lagunar também, de pesca em Maricá, eu quase que não conheço muito aqui na região, mas eu conheço a maioria dos pescadores aqui. E queria deixar um agradecimento aqui especial a cada um presente aqui, meu parceiro, meus colegas de câmara aí, doutor Richard, de vereador, Semar, presente aqui também, a primeira-dama, Evelyn, presente, a associação de pescadores aqui, o amigo ali presente, toda a mesa presente aqui, e também quero agradecer todos os pescadores que vieram de Maricá e vocês, amigos, que vieram de Maricá aqui para essa audiência pública. E, Renato, pode ter certeza, onde tiver audiência pública em falar de pesca, o seu companheiro aqui, vereador Xande Bambuí, vai estar ao seu lado, junto com os amigos de Maricá e com as associações de pesca. Conte comigo. Obrigado, vereador Xande. Quem está mais inscrito? Vereador, doutor Richard está inscrito. Bom que eu vou comprometer toda essa força política de Maricá para ajudar São Gonçalo. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria saudar... Este é um vereador que é dentista também, está de emergência, ele faz serviço comunitário. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, deputado. Bom, primeiramente, eu queria saudar essa mesa maravilhosa por essa audiência pública sendo realizada aqui na cidade de São Gonçalo. já saudando todas as mulheres na figura da nossa queridíssima vereadora Priscila Canedo, minha amiga. E eu queria, primeiramente, falar a todos que eu sou... Estou, a gente não é, eu estou vereador em Maricá, sou casado com filha de pescador lá do Zacarias, e eu tenho muito, na verdade, muito compromisso com a causa e a nossa participação aqui nos eleva a fazer política pública de qualidade. Eu estou ali sentado, estou ouvindo, por exemplo, o Edmar falar, e a gente percebe que a gente tem algumas dificuldades. E eu queria propor aqui, vereadora, que eu acho que é muito importante, como eu sou da saúde, e lá em Maricá a gente tem diversos programas de saúde que atendem diversas classes, vamos falar dessa forma. E a gente sabe que, no ramo da pesca, a gente tem, vamos botar assim, enfermidades ligadas diretamente a atividades laborais. e a pesca tem muito disso. A gente sabe que tem muito pescador que sai, está à mercê de várias, vamos botar assim, condições climáticas, tem o sol, tem a questão do câncer de pele. E eu queria fazer uma propositura aqui, vereadora, no caso, junto, não é dessa forma, mas a gente pode colocar dessa forma, que seja interpunicipal. Fazer essa propositura em Maricá e a senhora fazer, e a vossa excelência fazer aqui também, a gente criar o programa de saúde do pescador. Eu acho muito importante a gente fazer isso. Oi? Nível de Estado com o deputado. Eu tive com o deputado lá, e até agradeço o deputado, que teve, eu tive na participação da votação, da distribuição gratuita das curvas de higiene bucal lá na Alerje. E eu sei do compromisso do deputado com a saúde, principalmente dos pescadores. Então, a gente pode fazer em conjunto isso, junto aqui com a vereadora, fazer essa propositura para o município de São Gonçalo, e junto com o nosso deputado, Renato Machado, fazer a nível de Estado, que eu acho que é excelente isso, a gente trabalhar a questão da saúde do pescador. Porque o que a gente, quando a gente representa a população, a gente sabe que o que, a gente que vive na ponta, muitas das vezes o vereador Xande, que é um excelente pescador de Maricá, que conhece muito a pesca, lá em Maricá, mas a gente junta forças e a gente tenta fazer diferença, o que faz, na verdade, a diferença na vida das pessoas. E a gente sabe que a saúde é muito bem disso. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de estar presente aqui. E o deputado Renato Machado pode contar sempre comigo, vereadora também. A gente vai fazer essa propositura junto, e vou encaminhar para a vossa excelência para poder apreciar aqui na Câmara o vereador de São Gonçalo. Obrigado, deputado. Obrigado, vereador Richard. Gostei da ideia. Porque, pensa num troço para castigar a vida do ser humano, chama-se água salgada, sol, vento, chuva. E falando só do aspecto de pele, de envelhecimento, e noite perdida de sono, que o sono é uma coisa que não se... você não recupera. Quem perde uma noite de sono, ele está perdendo um tempo da sua vida, a nível de saúde. Isso é uma verdade. E, sem falar, é problema de artrose, é artrite, é reumatite, reumatite, reumatóide, é tudo cuíte. Porque é frio, quem pesca no inverno, sabe o que é madrugada no frio. Então, vereador Semar, para a gente fechar a nossa fala, nosso vereador de Maricá, vamos ouvir. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa na figura do deputado Renato Machado. Assim, eu cumprimento toda a parte masculina, toda a parte masculina da mesa. Na presença da minha amiga Priscila, na pessoa dela, eu cumprimento todas as mulheres presentes aqui na Câmara Municipal de São Gonçalo. Quero dizer para vocês que, diferente da maioria daqueles que trouxeram uma palavra aqui, conhece de pesca, estão envolvidos na área. Eu não. Eu sou publicitário e sociólogo de formação. Conheço pouquíssimo de peixe. O que eu conheço de peixe é aquilo que eu costumo comprar e comer. Sei que é muito saudável, mas a gente procura entender e conhecer um pouco da pessoa, do ser humano, da sociedade. E a gente sabe do valor que é e que tem o pescador, não só cultural, para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, mas principalmente para as cidades, tipo São Gonçalo e Maricá, a cidade em que eu moro e estou vereador. Então, quero dizer principalmente para o deputado Renato Machado, que eu tenho acompanhado ele nessas audiências públicas, que eu tenho aprendido muito. E o que eu tenho aprendido em torno da pesca, eu tenho passado para aquilo que eu posso, dentro da sociologia, fazer leis e buscar melhorar a vida das pessoas. Então, o meu comprometimento com a minha cidade lá em Maricá e aquilo que eu puder fazer como lei, como proposição e buscar para a melhoria do povo de Maricá, eu encaminharei ao deputado Renato Machado e sei que, como um grande amigo, que ele é um grande defensor do povo, das pessoas, ele vai sim transformar isso em leis a nível estadual. Então, deputado, eu sinto o maior orgulho de estar sempre ao seu lado, eu costumo dizer que Renato é uma pessoa inspiradora e eu me inspiro em você para fazer políticas públicas e quero reafirmar o meu compromisso com o povo de Maricá revertendo para o seu mandato e eu tenho certeza que o senhor reverterá tudo isso em prol da população do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado aqui, vereador Semar. E o meu querido Jorge Castor ali. Ah, é Jorge, não. Jorge é lá de Maricá, né? Mas ele parece o Castor de Maricá. Parece. Ele já fala também. Vamos ouvi-lo também. Está ligado, né? Senhor presidente da mesa, deputado Renato Machado, queria saudar as senhoras e senhores da mesa, senhoras e senhores da assistência. hoje eu vim aqui e aprendi muito não só com os vereadores, não só com os oradores, mas também com os pescadores. Aprendi muito e dizer para o deputado, deputado, que orgulho de ter votado no senhor. E quero ter... Nós hoje temos dois, Priscila, temos dois vereadores, temos dois deputados de São Gonçalo. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter três. Porque eu tenho certeza que o deputado Renato Machado vai lutar muito pelo nosso município. Porque eu tenho certeza que as nossas comunidades, os nossos consalenses, precisam muito de pessoas igual o senhor, que gostam e lutam pelas pessoas que precisam de ajuda. Então, deputado, estou muito feliz de escutar a Aline falando, de escutar o meu amigo Edmar, amigo de longas datas, que me deu uma aula aqui. Me deu uma aula. Então, Edmar, estou muito feliz de te ouvir hoje aqui. Então, deputado, eu quero pedir ao senhor que lute pela nossa cidade, porque eu acho que a Priscila Canedo foi muito feliz quando disse que teríamos que ter um representante da nossa cidade aqui, do governo, participando aqui dessa audiência pública, que é muito importante. Pode não ser importante para alguns, mas para muitos pescadores que aqui estão, é muito importante, porque eles levam o alimento para os seus lares com a venda do pescado. Então, deputado, conto muito que isso só ajuda. Uma boa noite. Obrigado, Castor, pelo elogio. E, assim, eu gosto muito, na minha vida, a gente já está encerrando, vou passar para o nosso ser humano analista, que ele tem ainda só para fazer uma surpresa aí. Surpresa que não é mais surpresa, né? Eu tenho muita vergonha, Castor, de ser chamado ou de sem-vergonha, ou de safado, ou de mentiroso, ou de tratante. Eu estou na vida pública aí há quase 20 anos, e eu nunca escutei isso de ninguém. Eu nunca escutei alguém dizer assim, a Renata tratou isso comigo e não cumpriu. Pelo contrário, eu tento sempre cumprir mais do que eu tratei, do que eu prometi. Eu, quando eu fui ser deputado, é a primeira vez que eu fui ser candidato esse ano, nunca tinha sido candidato antes. Eu tomei muito cuidado durante a minha campanha de prometer coisas, porque o candidato tem sabedoria de querer chegar na cara dos outros e falar tudo o que a pessoa quer ouvir, né? Depois some e nunca mais volta ali. Eu tive o maior cuidado com tudo o que eu fiz para prometer coisas que eu poderia cumprir ou prometer coisas que eu prometeria de forma que eu... Aquilo que dependesse do meu esforço humano, eu faria na excelência para tentar trazer êxito naquilo. Porque tem coisas que não dependem só de mim. Hoje eu estou aqui, deputado, e dessa pauta aqui tem coisas que dependem de mim. E essas eu vou estar fazendo com urgência e com prioridade a partir de amanhã lá na Assembleia. Seja o projeto de lei, seja a ligação legislativa, seja encaminhar ofício ao governo do Estado para algumas coisas que são pertinentes aqui. Isso eu farei. Tem outras coisas que a gente depende. Depende do prefeito da cidade, depende do governador do Estado, e aí vai ter de mim a dedicação de estar cobrando e de estar me empenhando. Então, isso aqui, eu faço questão de estar aqui dizendo para vocês, eu lembro para vocês, que vocês vão poder me cobrar daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses. Deputado, e aquilo? Que pé está? Ou deputado, aquilo nós conversamos lá. Que pé está? Olha, estou cobrando, estou fazendo isso. O que depender de mim, estou buscando força. E eu tenho relações boas hoje, graças a Deus, no governo federal. Tem coisas aqui que a gente pode usar o governo federal. A gente pode usar deputados que são amigos. Para poder estar fazendo emendas positivas para que possam estar sendo destinadas para a cidade de São Gonçalo. E a gente promete aqui estar usando essas relações. Porque São Gonçalo é muito grande para ser tratada, às vezes, com descasos que é tratado na política do Rio de Janeiro. E eu sei que São Gonçalo vira uma febre na época de eleição. Todo mundo quer vir para São Gonçalo. Isso é uma verdade. Porque todo mundo fala que São Gonçalo é rico de voto. Eu não tenho relação com São Gonçalo assim. Não tenho. Eu tenho relação com São Gonçalo de crescer, ver São Gonçalo frequentar as praias de Maricá, as lagoas de Maricá. E de ver Maricá vir visitar São Gonçalo seja para usar o Alberto Torres, que a gente usou muito enquanto não tinha hospital. Muito. Seja para comprar uma malha. Seja para comprar aquela cuequinha que era três no copinho plástico. Os mais novos não lembram disso. Então a gente tem uma relação de vida com São Gonçalo. Não é à toa que Maricá tem mais de 60 mil habitantes da sua cidade migrante de São Gonçalo. Mais de 60 mil consalenses hoje escolheram Maricá para morar. Isso representa 30% da cidade de Maricá. Então o número é gigantesco. Então a relação que a gente tem de Maricá com São Gonçalo é uma relação de fraternidade. Tanto é que quando eu fiz a orla lá no Buqueirão, sentei que o prefeito lá como é que a gente homenageia São Gonçalo porque eram os gonçalenses que frequentavam aquela orla ali no Buqueirão. Que é a orla Zé Garoto que nós colocamos o nome lá porque para prestigiar os gonçalenses que ali convivem e hoje continuam frequentando fazendo o seu churrasco. Então a gente tem essa relação realmente de respeito com São Gonçalo. Não estou aqui querendo ser um aventureiro ou preocupado com a minha reeleição de deputado que nem sei se serei candidato de reeleição mas é o seu destino que dirá. Eu não faço. Eu nunca acordei em nenhum dia da minha vida e eu falo isso para as pessoas de Maricá. Eu nunca fiz obra quando era presidente de São Gonçalo preocupar se o camarada era direita ou era esquerda ou era meio centro ou era de lado. Eu tinha que fazer a rua eu ia fazer a rua tinha que tapar um branco eu ia tapar um branco tinha que trocar uma lâmpada eu ia trocar uma lâmpada. Então eu não tenho essa coisa comigo de estar aqui hoje pensando em questão eleitoreira. Não tenho. eu tenho comigo estar aqui hoje aproveitando uma oportunidade divina que Deus me deu para representar o povo do Rio de Janeiro representar São Gonçalo e se eu posso estar aqui sendo contributivo seja com o meu mandato ou seja com a minha experiência ou seja com a minha força de vontade assim eu estarei e vocês podem contar comigo. Do mais obrigado e uma boa noite que Deus abençoe vocês. muito bem eu não liberei para ir embora não porque o deputado vai ser homenageado e aí é um desrespeito com o deputado na hora da homenagem ao deputado Rodriguinho na hora da homenagem ao deputado Rodriguinho você está na porta para ir embora. Muito bem deputado Bom, eu vou convidar a nossa querida vereadora Priscila Canedo que por gentileza se posiciona aqui em frente à mesa diretora para que possamos dar início às homenagens da noite de hoje é homenagem sim ao nosso excelentíssimo deputado Renato Machado Bom, acredito que muita gente já conhece o deputado mas irá conhecer um pouco mais Renato Machado é casado pai de três filhos e pescador e de família de pescadores filho da dona Irene do senhor Jessé nascido e criado em Bambuí cidade de Maricá tem MBA em gestão pública e em meio ambiente Renato Machado foi o primeiro maricaense a assumir uma vaga no parlamento como o mais votado da cidade tão breve por ser pastor evangélico formado em teologia Renato foi convidado para assumir a secretaria de assuntos religiosos da prefeitura de Maricá mas sua principal marca estaria por vir quando convocado para assumir a secretaria de obras do município que anos depois fora transformado na SOMAR atual autarquia de obras foi eleito com 63.803 votos para assumir o seu primeiro mandato como deputado estadual da alerje pelo partido dos trabalhadores PT em São Gonçalo recebeu quase 10 mil votos um amigo que sempre demonstrou um compromisso inabalável com a promoção do desenvolvimento econômico cultural e social da nossa cidade com projetos que são prioridades no seu mandato como indicação legislativa na construção do pia da praia das pedrinhas e emendas ao orçamento LOA estadual direcionando recursos em diversas áreas ao município de São Gonçalo ajudou na implantação da recém-inaugurada linha intermunicipal de Maricá São Gonçalo através da atuação do deputado Renato as empresas públicas e privadas de Maricá contratam trabalhadores gonsalenses sem discriminação Renato caminha lado a lado com o prefeito de Maricá Fabiano Horda há quase 20 anos que é referência em políticas públicas exitosas para todo o Brasil através da presidência da SOMAR pôde transformar a vida de muitos trabalhadores sua gestão garantiu melhorias da infraestrutura de serviços essenciais para o atendimento da população maricaense comunidades de saúde escolas praças e rodovias na ALERJ assumiu a presidência da comissão de assuntos municipais e de desenvolvimento regional é membro da comissão de minas e energia da comissão de saneamento ambiental e da comissão de obras públicas através da atuação parlamentar pretende tocar e focar em políticas públicas para promover a geração de emprego e renda fomentar saneamento básico investir em infraestrutura além de combater a desigualdade social principalmente com a geração de emprego e renda da pesca artesanal em São Gonçalo e de todo o estado do Rio de Janeiro por essas e outras razões o homenageado é mais do que digno para receber estas honrosas homenagens portanto para receber das mãos da vereadora Priscila Canedo o nosso excelentíssimo deputado recebe título de mérito legislativo municipal amigo da cidade de São Gonçalo e título de mérito cultural Oscar Neyamaia e também o carinho e os aplausos de todos sala das sessões outubro de 2023 carinhosamente vereadora Priscila Canedo Obrigada Eri gostaria de convidar a Evelyn para estar aqui fazendo essa entrega conosco o primeiro título é amigo da cidade de São Gonçalo então vou convidar aqui também o Miguel Moraes e o Castor também para estar representando aqui São Gonçalo Cláudio e eu queria pedir a mesa para estar de pé também para a gente fazer a foto aqui bonita E para fazer a entrega do título de mérito cultural Oscar Neyamaia queria convidar os companheiros vereadores de Maricá para estarem aqui conosco vereador Xande doutor Richard Semar e a primeira dama aí doutor vem com o doutor e aí e aí Receba com muito carinho, deputado, essa é a nossa humilde homenagem. Tenho certeza que você vai fazer, como foi falado aqui, o possível. Por toda a categoria da pesca, como para tudo que você puder fazer em outras áreas também. Desculpa aí o horário excessivo. Daqui a pouquinho vai ter um coffee break aqui para quem ficou até o final também. O deputado Renato foi ali presente, tem que ter o lanche. E é isso, tá? Receba com carinho. Quando você falou da Orla Zé Garoto, foi espetacular. Porque a gente sabe dessa ligação que São Gonçalo tem com o Maricá. A questão da linha de ônibus. Enfim, tem tanta coisa importante. E quero deixar aqui a todos vocês o nosso mandato à disposição. Está todo mundo eufórico porque falou ali no lanche. Está todo mundo desesperado. A gente está até essa hora, quatro horas de audiência. Mas eu queria aqui dar um parabéns especial, Renato. Para a sua equipe que está aí a semana inteira. Participando. Organizando. Está o Miguel, está a Marcia. Está toda a equipe aqui voltada. A comunicação. E a nosso mandato também que está aqui se desdobrando. Para estar fazendo isso acontecer hoje da melhor forma. Parabéns. E é isso. Vamos que vamos. Vamos pro lanche. Obrigado. Obrigado. Obrigado.